Programa JB, oferecimento Alhambra Móveis, modernidade e bom gosto, Liceu São Paulo, formando o futuro todo dia. Hospital Visão Laser, sua visão é o nosso sentido. E Invista Inteligência Imobiliária, a número 1 em compra e venda de imóveis usados em Santos. Paranáue, Paranáue, Paraná. JB, mais um batizado do Capoeira Escola, do Márcio, que faz um trabalho tão bonito no Galpia há tantos anos. E ele faz um batizado por ano, né Márcio? Aqui você reúne alunos de que escolas? Fala JB, obrigado Letícia pela presença. Letícia, são 28 anos que a gente está comemorando hoje, de projeto Capoeira Escola. Além do Galpia, aqui são várias escolas reunidas, Santa Cecília, Novos Caminhos, Fortec de São Vicente, Associação Beneficência de Acessão Social Procepcional, entre outras. Na verdade, hoje a gente tem 32 núcleos na Baixada Santista. São mais de 500 crianças sendo beneficiadas. No evento de hoje, 150. A gente teve um evento na Praia Grande, teve um evento do Lar das Nossas Cegas, que é exclusivo lá. Então é o mês de novembro para comemorar a Consciência Negra, a entrega de graduação, para validar todo o empenho que as crianças, os alunos tiveram ao longo do ano, no contexto histórico, na musicalidade e nos movimentos da Capoeira. Na sua aula tem crianças com necessidades especiais, tem adultos e tem pessoas de mais idade também. Você junta todo mundo? Como funciona? Isso, hoje a pessoa com deficiência, ela tem o direito de se incluir na sociedade. A LBI está aí, mas antes o projeto já fazia isso. A nossa preocupação de buscar o embasamento científico e cada vez mais favorecer o processo de ensino-aprendizagem para todos. Antigamente a Capoeira era só para quem tinha aptidão física. A gente entra na faculdade para buscar conhecimento, para unir todo o saber cultural, da rica cultura que a Capoeira tem, com o saber popular e com o saber acadêmico. Então é isso que a gente pretende. E essas pessoas, Letícia, hoje, vêm ganhando os AVDs, ou seja, as atividades de vida diária. Elas estão mais ativas, ganham expectativa de vida e se sintem incluídas com autoestima maior. Quando a gente tem um profissional que busca respeitar essa questão heterogênea, a gente consegue fazer maravilhas com a Capoeira. Porque ela é muito... ela tem um espectro muito grande. Você pode ter facilidade na musicalidade, que se divide no birimbau, pandeira, tabaque, agogó, no canto, nas palmas, na questão histórica, que descende desde a história da escravidão, a história do Brasil, a de hoje em dia, a evolução, como os movimentos, que pode ser a esquiva, o movimento de ataque, de controle corporal. Então ela é muito eclética. Então ela é para todos. A gente tem a oportunidade, hoje, de desenvolver tudo isso, devido a esses grandes mestres que um dia nos ensinaram. E a gente tem que sempre valorizar. E esse trabalho com as pessoas com deficiência, eu lembro que o mestre Sombrinha já fazia um trabalho na PAI, só que a gente insere nesse trabalho o embasamento científico. Por exemplo, pessoas com síndrome de Down. A gente tem que entender que todas elas têm hipotonia, têm frouxidão ligamentar, têm tendência cardíaca. Não é somente dar a aula, a gente precisa conhecer toda essa questão. O transtorno espectro autista tem todas as características. Movimentos estereotipados, a ecolalia, a hipersensibilidade, a necessidade do hiperfoco. Então a gente precisa estudar para reconhecer a nossa clientela e assim atender as necessidades deles. Parabéns, Márcio. Muito obrigado, JB. Letícia, sempre presente em nossos parceiros. Muito obrigado pelo carinho. E quem quiser conhecer, é arroba capoeira escola. A gente tem horários nessas três cidades que a gente atende aí. Agora quatro, Guarujá vai começar também. Guarujá, São Vicente, Santos e Praia Grande. Estamos à disposição de qualquer projeto social, escola particular, atendimento particular. E hoje tem uma novidade. Desculpa, Letícia, tomar o tempo. Mas hoje a capoeira também está servindo para a preparação física de outras modalidades. A gente tem hoje, por exemplo, o nosso filho Bruno, ele não veio hoje porque está disputando o Campeonato Paulista. E de acordo com os treinadores e os preparadores físicos, foi a capoeira que ajudou ele dentro do campo. Então o Santos hoje está disputando o final de Campeonato Paulista com o Marcos Capoeira. Ele leva o nome da capoeira dentro do Santos. J.B., vou conversar com o Bruno e com o Calmon, que são professores de capoeira dentro da Capoeira Escola. O Bruno é filho do Márcio, já está há alguns anos, e o Calmon deu aula de várias artes marciais e agora dá aula também na Capoeira Escola. Bruno, há quantos anos? Bom, nasceu na Capoeira, né Bruno? Então, como você já falou, sou filho do mestre Márcio, que é o coordenador do projeto. Então desde pequeno já ingresso na Capoeira. Só que eu comecei a dar aula a partir de 2018 e agora estou com algumas escolas particulares e algumas instituições também. Bacana, o Calmon deu aula, desde 2010, de outras modalidades de artes marciais. Mas também capoeira, na metodologia do Márcio, Capoeira Escola. Calmon, o que você mais gosta na Capoeira Escola? A utilização da capoeira como ferramenta de cidadania. Isso é o melhor. Então hoje eu consigo trabalhar, dou aula no GALP, dou aula também na PPC, Associação de Portadores de Paradigia Cerebral. Então a gente utiliza a metodologia dele, junto com o saber acadêmico, trazendo e proporcionando para todos aqueles alunos para utilizar a Capoeira da melhor forma possível. E lá no GALP, o Márcio está lá com eles há muito tempo e hoje você que dá aula lá. Qual é a sua sensação? Eles aproveitam muito? Eles gostam? Ah, eles adoram. E é emocionante ver eles, a alegria que eles estão aqui. Eles estavam empolgados, todas as semanas perguntando. Falando no cordão que ia trocar. É, eles queriam trocar. Falou, professor, vai ser que dia, que hora que tem que estar lá. Então é muito emocionante. Ainda chega aqui e vê essa alegria toda, de todos unidos aqui, é maravilhoso. Oh, 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 oh... Paranaüe, Paranaüe, Paranaüe